Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje por aqui eu acordei com uma preguicinha, uma vontade de ficar deitada no sofá o dia inteiro vendo TV, mas sempre tem serviço de casa para fazer, né? Então eu nem vou pensar muito, só vou começar a fazer e aí aos poucos eu vou me animando e aí quando ver já fiz tudo que eu tinha para fazer na casa, né? Com vocês também é assim, tem dias que vocês não estão a fim de fazer nada? Pois é, hoje é um dia desses aqui para mim, mas eu vou fazendo devagar e aos poucos e aí o serviço vai saindo, as coisas vão acontecendo, né? Eu gosto de começar arrumando minha cama, deixando meu quarto bem arrumadinho e vamos lá acompanhar minha rotina de hoje. E aí Se inscreva no canal. Eu vou mostrar pra vocês o meu segredinho pro lençol parecer mais fofinho. Assim o lençol fica parecendo um edredom, uma coberta mais grossa, né? E isso dá uma impressão de cama mais fofinha, aconchegante e fica mais bonito também. Eu pego uma manta daquelas fininhas, faço uma dobra e escondo aqui no lençol. Os segredos são as dobras. Aí não parece a manta e fica só o lençol com essa borda mais grossa, que dá um charme na sua cama posta. Coloca umas almofadas pra decorar e sua cama fica linda. E você consegue isso usando coisas que você tem em casa. Tchau. 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 Eu sou um pouco chatinha com esse negócio de poeira. Como vocês viram aí, eu gosto de limpar a escada com aspirador. Pra limpar bem limpadinho, principalmente aquela parte que fica na parede, é incrível como ali acumula um pó. E aí eu venho com o aspirador, né, com esse bico aqui, e aí aspira toda a poeira da escada. E a escada fica super limpinha. Eu faço isso mais ou menos uma vez por semana. E por que que eu sou a chata da poeira aqui em casa? É porque o Vitor, ele tem sinusite. Então, se ele tiver num ambiente que tem poeira, logo vai atacar a sinusite dele. E o Felipe, o nosso filho mais velho, ele tem alergia à poeira. Então, o ambiente que eles estão, sempre tem que estar limpinho. Por isso eu me preocupo tanto em deixar a casa livre de poeira pela saúde das crianças, né? A hora que eu tô nesse clima de tirar a poeira, eu vou tirar o pó dos móveis da sala. E vou mostrar pra vocês uma coisa que o Arthur fez, que meu Deus do céu. Pera aí que eu vou mostrar. Olha isso que o Arthur aprontou. Ele pegou a caneta e foi assim, em questão de segundos, ele já fez essa obra de arte aí. E tem mais, olha só. Olha como que ficou aqui. Já aconteceu dele fazer pequenos riscos, assim, no sofá e eu consegui tirar, né? Mas assim, bem forte o risco, ele nunca tinha feito, né? Eu costumo tirar os riscos de caneta com álcool, né? Vamos ver se eu vou conseguir tirar esses aqui, que estão bem fortes. Esse aqui é uma verdadeira obra de arte do Arthur. E aí E aí E aí Saiu bastante as duas partes que estavam rabiscadas. Vocês viram aí que eu ganhei reforços pra limpar, né? Aí fica fácil pra limpar, né, gente? Com a ajuda dos filhos, né? Ó Mas saiu tudinho. Nem vestígio de tinta de caneta por aqui. Agora é cuidar pro Arthur não pegar mais essa caneta. Mas saiu tudinho de tinta de caneta por aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, e agora eu quero mostrar pra vocês o meu novo cantinho do café eu sempre quis ter um cantinho desses aqui em casa eu coloquei esses vasinhos de plantas artificiais cada vasinho é de uma plantinha diferente são plantinhas bem delicadas e bonitinhas o vasinho é pequeno olha a comparação com a minha mão e eu compus com essa bandeja linda ela é de madeira MDF e é a mesma cor do armário aqui da cozinha essa cor de madeira chama loiro frejó ela tem essas alças em metal prata e ela é espelhada o que dá um charme total né eu sempre achei lindo bandejas espelhadas e coloquei aqui em cima essas taças de caputino olha que lindas elas cabem na cafeteira do Otigusto que eu ainda não tenho mas eu quero comprar pra pôr aqui também e essas taças são bem grossas parece ser um vidro bem resistente elas são pesadas também e eu coloquei aqui essa bongonier com alguns biscoitinhos e a garrafa de café claro quando eu comprar do Otigusto aí vai ficar completo esse cantinho eu tô naquela fase de namorar esse novo cantinho aqui e o que vocês acharam gostaram? deixa aí nos comentários pra eu saber e é isso gente eu vou encerrar o vídeo por aqui obrigada por terem ficado comigo até agora e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo